Hoje, dia 23 de maio de 2024, às 7 horas da manhã, eu lancei o meu vídeo questionando, afinal de contas, se o lançamento cabriocrático da Chineray do Brasil, Shine Ray, meu patrocinador, a Urban 150 EFI, uma moto que é um tapa na cara, como eu já havia dito no meu primeiro vídeo, quando eu fiz a reação deste lançamento, é um tapa na cara da Honda Brasil, questionando se realmente os features dela, ou seja, os itens embarcados nessa moto, quais são os itens, visto que no site não constavam esses itens, muita coisa não constava. E principalmente um rebuliço gerado aqui nas redes sociais, e algumas pessoas questionando, alguns vídeos rolando, e um vídeo em específico rolando, afirmando neste vídeo, que o amortecedor traseiro, ou seja, aqueles cilindros, não eram reais, eram fake. Aquele cilindro traseiro a gás, não era real, era fake. Isso reverberou na internet no dia 22, ontem, e eu, na live de ontem mesmo, 22, dia 22 de maio de 2024, eu fiz essa reação e questionei ao meu patrocinador Shinerai do Brasil qual era o posicionamento, afinal de contas o site não tinha diversas informações, esses features, né, da moto, que por sinal é uma moto fora da curva, é um produto diferenciado, que o brasileiro nunca teve acesso, por 16.290, o preço público sugerido. A média desse produto sendo vendido nos concessionários fica em torno de 17 mil, já com frete, com tudo. A média, não estou dizendo que esse é o valor final, tem concessionário praticando preços abusivos, mas na Mega Motos, que é meu patrocinador também aqui em Salvador, e na região metropolitana, eles estão cobrando 17 mil, 16.990. E hoje, no mesmo dia que eu postei o vídeo, eu postei às 7 horas da manhã, e hoje, por volta das 9 e meia da manhã, o meu querido Thomas Medeiros, um dos diretores da Shinerai do Brasil, entrou em contato comigo. E eu preciso dizer para vocês que o Thomas, ele fala comigo, eu não digo de forma constante, porque o Thomas tem mais o que fazer do que falar comigo, sobre coisas do meu trabalho. O Thomas, ele simplesmente tem coisas mais, simplesmente não, ele tem coisas mais importantes para pensar. O Thomas, ele dirige uma corporação, ele viaja para a China, ele fecha negócios, e ele tem outras tarefas muito mais importantes do que conversar comigo e trocar ideia com um dos seus patrocinados, um dos contratados da empresa. Para isso, existem outros setores que podem falar comigo de uma forma mais prática. Mas o que eu preciso deixar claro para vocês é que todas as vezes que eu falei com o Thomas, ele me respondeu de forma até rápida, visto que ele é uma pessoa que realmente tem outras preocupações. E por isso mesmo que eu nunca entro em contato com ele para resolver ou tirar dúvidas de coisas menores. Matiu Chico, a gente está falando de uma moto que é lançamento, por isso que uma empresa do porte da Shinerai, lembrem-se, é a terceira colocada em vendas em placamento de motos no Brasil, terceira. Então, para isso existem setores que eu posso falar, eu posso entrar em contato com esses setores e resolver essas coisas, esses pormenores, essas dúvidas, e não diretamente com o diretor, mesmo eu tendo contato. Eu sempre entro em contato com o Thomas para poder tirar dúvidas mais específicas ou para pedir ajuda. E uma das coisas que o Thomas nunca me negou foi ajuda, principalmente para terceiros. Ajuda para o pessoal do Sul, ajuda para outras pessoas. O Thomas sempre foi muito solícito e o Thomas sempre me respondeu de forma rápida. Por que eu estou falando isso? Para vocês não pensarem que o Thomas veio falar comigo, tipo, porque aconteceu de eu lançar um vídeo questionando a Shinerai. Não. O Thomas me manda mensagem. Eu digo que eu posso afirmar tranquilamente que eu falo com o Thomas pelo menos aí uma vez por mês. E ele sempre me responde de forma até rápida. Então eu preciso esclarecer isso para não parecer que o Thomas só veio falar comigo por causa do vídeo. Não. Mas ele me mandou uma mensagem hoje por volta das nove e meia. E uma das coisas que ele me afirmou é que ele agradeceu pelo vídeo. Obviamente que falamos outras coisas que não vêm ao caso publicamente. Mas ele me disse que estaria resolvendo todos os problemas. De imediato. O vídeo foi postado às sete. Provavelmente a empresa, as operações começam, da parte do administrativo, começam às nove, oito da manhã. E logo às nove e meia ele provavelmente tomou conhecimento da situação. E já veio logo falar comigo. E questão de minutos depois eu já comecei a acompanhar os comentários de que eles já estavam alterando o site. E alterando outras coisas. E tomando algumas providências. O que é muito positivo. Hoje, por volta das... Deixa eu olhar aqui pra vocês terem noção da cronologia, né? Por volta das dezoito horas, eu recebi mais um vídeo do Thomas. E ele tomou a iniciativa. E ele falou comigo de manhã. Ele disse, Chico, eu vou mandar um vídeo pra você amanhã. Ou seja, dia 24. Eu vou mostrar pra você que esse cilindro, ele é real. Ele não é falso. É verdadeiro. Eu vou mostrar pra você. Eu vou te mandar um vídeo amanhã, no dia 24. Só que o Thomas, ele é um cara que ele... Ele realmente, ele queria mostrar logo. E hoje, ele mandou serrar. Ele mandou um dos funcionários serrar. Pegar uma urban lá na própria Shinerei. Serrar e mostrar. O fluido saindo, o gás, né? O fluido lá, pressurizado, saindo. E ele mandou esse vídeo hoje por volta das dezoito horas. Obviamente que eu não sou biscoiteiro. Eu não sou oportunista de chegar e já botar logo pra poder mostrar serviço. Eu esperei a minha live, que agora, 22 horas. E agora são 23, na realidade. Sempre pontualmente, respeitando a audiência. Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse vídeo. Que o Thomas me mandou. Hoje, no mesmo dia. Ele foi lá tomar uma decisão de sucesso. Cerra esse negócio, essa zorra aí. Vamos mostrar que é de verdade. E o que eu acho engraçado, e eu quero alertá-los. Eu preciso alertá-los. Pra vocês verem como as informações na internet são dispostas de forma irresponsável. E hoje, é mais um motivo pra vocês entenderem quando eu faço um vídeo dizendo eu não sei. E eu cobro. E eu falo não somente de um patrocinador meu, mas eu falo de qualquer outra marca. Quando você tá aqui na internet e você tem credibilidade, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que ser comedido. Você tem que tomar cuidado e aguardar o posicionamento. Ou cobrar um posicionamento de uma montadora, de uma empresa. Ou o que quer que seja. Você sempre tem que ter um posicionamento. O que eu vi foi criador de conteúdo emocionado, que eu vi de qualquer um, fez um conteúdo dizendo não é verdadeiro. Ainda montado na moto de forma irresponsável, dizendo não é verdadeiro. É fake. Aí o outro, lá calado, se fazendo de bom moço, não questionou, não fez nada, sendo patrocinado. E aí, no final das contas, recebe o vídeo lá sentado no sofazão. Tá aí, galera? Aí, tá vendo? Chupa a ronda. Chupa não sei o quê. Então, assim, o que eu vejo é muito bonachão. Muita gente que não se move, não faz nada e fica só comendo pelas beiradas. E, no final das contas, recebe os louros, como os grandes informadores, os grandes salvadores da pátria. Eu preciso deixar claro aqui pra você. Eu não quero ser salvador de porra nenhuma, mas eu tenho responsabilidade e eu provo. Eu provo. Eu coloco qualquer patrocínio em risco pela minha credibilidade, pelos meus valores. E como eu digo pra vocês, quem mantém este canal não é patrocinador. É o meu trabalho. E o meu trabalho é baseado na minha credibilidade e na troca. Qual é a troca? Vocês assistem meu conteúdo. Eu continuo produzindo. Eu continuo produzindo porque vocês assistem. Não é uma questão de interdependência, mas sim de troca. Ninguém depende de ninguém. Eu não dependo de vocês. Vocês não dependem de mim. E sim a troca. E a roda vai girando. E assim, em relação aos meus patrocinadores, que eles só estão aqui porque eu tenho credibilidade. Essas empresas, elas só estão aqui porque sabem da credibilidade que eu tenho e dessa manutenção de credibilidade que eu tenho. E repito, nenhum patrocinador me pauta ou me poda. A Shinerai, nesses praticamente dois anos que eu tenho aqui, nunca me pautou, nunca me podou, nunca me censurou em relação às coisas que eu tenho a apresentar. E hoje, com o comportamento do Thomas e da Shinerai, afinal de contas ele é diretor, só me provou o quanto a empresa quer mostrar para o seu público que está trazendo um produto diferenciado e um produto que só demonstra para você, você que está aí me assistindo, você consumidor, que sim, dá para trazer um produto de primeira com preço absurdamente mais baixo. E isso incomoda as concorrentes. E as concorrentes, elas geram exatamente esse movimento contrário para tentar cancelar um produto que faz a diferença no mercado. Então, para você que está interessado na Urban, vá numa concessionária Shinerai, tire suas dúvidas, cobre. Se o concessionário não sabe, cobre. E eu estou aqui exatamente para poder ouvi-lo, dar voz aos consumidores, às pessoas. Aqui nesse canal é ao vivo. Todo mundo está acompanhando aqui de segunda a sexta as minhas lives. E eu dou voz a todos. E eu não tenho medo de perder patrocínio. E daí vem a provocação do meu canal, a minha provocação feita no vídeo de hoje, quando eu questionei. É falso? Porque nenhum, nenhum criador de conteúdo questionou. Inclusive patrocinado. Criador de conteúdo que é patrocinado pela Shinerai. Não faz isso porque é covarde. Porque não tem coragem de chegar e dizer, questionar. Pô, porque isso está errado. Por quê? Porque é covarde. Porque fica lá, acomodado, com medo de perder o patrocínio. Eu não tenho medo de perder patrocínio. E eu prefiro manter minha credibilidade. Então, você que está aí, se você ficou com dúvida, eu mostro para você agora. Porque a Shinerai, ela teve culhão para poder mostrar isso para vocês. E eu não estou mostrando isso aqui como direito de resposta da Shinerai. De forma alguma. O Thomas, em momento nenhum, disse para mim, você tem que mostrar. Não, ele simplesmente me mandou o vídeo e não me pediu absolutamente nada. Nada. Eu não preciso mostrar para vocês. Mas ele nem me pediu assim, você tem que mostrar, Chicão. Não. Eu que pedi para ele, para ele dar uma resposta. Disse, Thomas, precisa dar uma resposta. Ele fez, amanhã eu vou te mandar o vídeo, só que ele mandou hoje, no mesmo dia. Eu disse, Thomas, vamos mostrar hoje, então, na live. Ele, beleza. Mas ele nunca me cobrou nada. Então, eu estou mostrando aqui porque eu preciso dar uma satisfação para você, consumidor. Você que quer comprar uma scooter dessa e quer pagar 10 mil reais a menos comparado a uma concorrente. Porque vai ter um monte de gente gritando. Ah, porque não presta. Ah, porque não dura nada. Ah, porque a moto da Shopee. Ah, porque a garrafinha é da Shopee. A garrafinha é fake. Está aqui. Vou mostrar para vocês agora. O vídeo lançado lá na... Feito lá na Shinerai. Mandado aí pelo Thomas. Está aí, ó. O óleo do reservatório. Quem está ligado com o gás aqui? Vou botar de novo. O óleo do reservatório. Quem está ligado com o gás aqui? Vamos para mais um. Bora para mais um aqui. Está mais um aqui. Mais um vídeo. Que eu recebi. Aqui, acabou de ser cerrado. Luto de passagem. Beleza? Da conexão. Da tubulação de gás. Para o amortecedor. Aqui, ó. O ônibus 150 FI. Vamos passar de novo. Aqui, acabou de ser cerrado. Luto de passagem. Beleza? Da conexão. Da tubulação de gás. Para o amortecedor. Aqui, ó. O ônibus 150 FI. Legal, porque ainda mostrou que é a moto. Porque é capaz até de... Tem tanta gente maluca que é capaz de dizer... Não, ele botou outra moto. Isso é mentira. Não, gente. Não é mentira. Se você aí é doidão. Porque quiser comprar uma moto e encerrar. Serra. E depois você vai ter que comprar outro cilindro. Tá? Outro amortecedor. Tá? Se você está na dúvida. Compra uma Urban dessa. Serra. Mas o problema é teu. Você vai ter que comprar o amortecedor. Porque a garantia não cobre estupidez, não. Bom, vamos para outro vídeo aqui que o Thomas me mandou. É um outro vídeo. Agora, esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação da Scooter. Mas eu não vou colocar o áudio. Eu vou soltar aqui. Para vocês verem que agora eles têm... Inclusive, eu postei no meu Instagram. Esse vídeo com os features, né? Eles já atualizaram. Já correram para atualizar. Mostrando que o painel é LCD com espelhamento de tela. Freio a disco. Faltou ABS, né? Ah, pronto. ABS em dois canais. Tá aí. Para-brisa ajustável. Vocês viram? Tá aí, ó. Já mostrou. Já é um vídeo com todos os features. Tá vendo? Sistema silence start. Chave presencial. Tá aí. Eu não coloquei música porque eu posso tomar strike, tá? Suspensão a gás. Tá aí. Tudo recebemos hoje. Bluetooth. Ou seja, uma moto com conectividade. Full LED. E é isso. Tá aí. É isso que a gente espera de uma marca que está em terceira posição no Brasil. Vamos colocar de novo aqui. Eu preciso colocar de novo. Eu vou repetir. Eu sei que é maçante. Mas eu preciso colocar aqui para vocês novamente verem aqui. Para não ficar dúvida. Tá aí. Cerrado. O cilindro. E o bicho já com orifício. Aí para vocês verem, ó. Tubulação de gás. Tubulação aí. O amortecedor. Aqui, ó. O 150 FI. Pronto. Então, tá aí comprovado. O Thomas me mandou hoje, no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Hoje, 23 de maio de 2024. O Thomas, ele me mandou o vídeo já comprovando esse amortecedor a gás. Agora, vamos lá no site para ver que eles também já alteraram o site já com essas novas funcionalidades da moto. E também com outras coisas que eu questionei. Tá aqui. Preço público sugerido. Tá aqui embaixo. Tá aí, ó. Preço público sugerido. Frete não incluso. 16.290. Pessoal da Shinerai. Espero que vocês façam isso em todos, tá? Não somente no site, na Urban. Tem que fazer em todos. Inclusive na Free 150. Todos. Isso não é uma... Eu não estou querendo comandar a empresa. Não sou eu que estou querendo comandar. Mas isso aqui é uma questão de transparência e clareza para o consumidor. É uma questão até mesmo para vocês se precaverem de qualquer questionamento do consumidor. Porque o código de defesa do consumidor exige clareza. Então isso que eu estou fazendo, todas essas críticas são críticas construtivas. Mas como eu tenho um tom muito imperativo e esse meu jeito de falar, fica parecendo que eu estou querendo mandar na empresa. Não, eu não estou mandando. Eu só estou sugerindo, mas de uma forma imperativa. Aí cada um interpreta da forma que quiser, eu não me importo. Mas eu espero que a Shinerai faça essa alteração em todas as motocicletas. E não colocar lá embaixo. Como estava sendo feito aqui. Dessa forma cretina. Porque isso aqui não é claro para o consumidor. E aí a própria Shinerai se prejudica no final das contas. Porque quando a pessoa chega na concessionária, ela fica lá. Poxa, mas o preço não é R$16.290, por que vocês estão cobrando R$17? Então está aqui, é só chegar e mostrar. Preço público sugerido. Pronto, está ótimo. É isso aí. Mesmo que a gente fique pé da vida porque não está sendo cobrado na concessionária. Eu acho que deveria cobrar isso aí, R$16.290. Mas pelo menos tem que ter clareza. Ponto positivo aí. Parabéns a Shinerai do Brasil. Está aqui. Já fizeram algumas alterações que eu olhei rapidamente. Por exemplo, painel LCD LED 100% digital. Porque estava só até aqui. Não tinha LCD LED. Era painel 100% digital. Só tinha isso. E gente, deixa eu voltar para cá. Teve gente cretina fazendo comentário no vídeo que eu botei hoje. Dizendo que eu estava sendo leviano. Porque lá no site da Shinerai já tinha todas as informações. Você vê que o cara é tão estúpido que ele não vê que o meu vídeo é de hoje, 7 da manhã. E os caras da Shinerai alteraram isso durante o dia. Então, por favor, pessoas. Por favor. Para quem tem o mínimo de inteligência. Saibam que lá no vídeo eu mostro. Eu abro a tela e mostro. Basta olhar lá no vídeo. Abre, olha. E vocês vão ver que não tem essas informações que já foram alteradas. Ou vocês podem utilizar o site Wayback Machine. Wayback Machine. Aqui, bota no Google. Wayback Machine. Vocês vão ver que no dia 22, 23. Talvez não apareça no dia 23. Mas bota lá no dia 22 de maio de 2024. Vocês vão ver que o site não era desse jeito. Foi alterado hoje no dia 23, no decorrer do dia. Voltando para cá. Painel LCD LED 100% digital com espelhamento de tela. Indicador de combustível, velocímetro e contagiros. ABS em dois canais. Partida elétrica. E aqui tem um outro que eles colocaram. Deixa eu ver se aparece aqui. Da chave presencial que não é chave para abrir portão. Está aqui, cavaleite, acessórios, porta USB, Bluetooth, chave presencial. Ou seja, aquela chave que vocês viram aqui não é para abrir portão, tá galera? Não é para abrir portão não. Ponto para a Xinerai. Está aí, olha. Essa chave não é para abrir portão da tua casa não, do teu prédio, tá? Isso é para moto mesmo. Está bom? Então, não é chave para abrir portão. É uma chave presencial. Está aqui. Chave presencial. Iluminação full LED, porta objetos e espaço abaixo do banco, tá? Existem ainda algumas informações aí. Não está perfeito não, tá, pessoal da Xinerai? Falta saber. Tá, o espaço embaixo do banco. Quantos litros? Aí alguém vai dizer. Pô, tio Chico, você é chato. Sou. Sou chato sim. Eu exijo. Tem que ter, porra. Cadê a litragem embaixo do banco? Cadê a litragem embaixo do banco? É claro que eu tenho que exigir, pô. Tem mais uma coisa. Vamos ver se trocaram o volume do tanque? Bora ver. Está todo mundo assim. Pô, velho. Essa moto tem 13 litros mesmo de tanque? De combustível? Está aqui. 13 litros e meio. Todo mundo está duvidando. Pessoal da Xinerai, a galera está duvidando se tem 13 litros e meio, tá? Depois vocês confirmam aí se tem 13 litros e meio de combustível, tá? Se tiver, show de bola. Mas a galera está achando que não é não. E aí, por isso que eu digo. Por isso que eu falo. Pessoal do marketing da Xinerai, eu sou publicitário, tá? Minha formação acadêmica é comunicação social. Publicidade e marketing. Então, eu estou falando como profissional da área. Eu não estou falando como youtuber, não. Estou falando como profissional da área com mais de 20 anos de mercado. Trabalhei em jornal, trabalhei em mídia impressa, né? Jornal, mídia impressa, rádio. Trabalhei em televisão, trabalhei com empresas de tecnologia, trabalhei até com empresa de logística. Sempre no marketing, tá? Sempre ou na parte tecnologia com comunicação e marketing. Sempre com isso. Então, eu estou falando como profissional da área e não como curioso. Então, o que eu quero dizer para vocês do marketing da Xinerai? Vocês precisam estar atentos ao que o público fala, ao que está nas redes sociais, para vocês imediatamente responderem. Se as pessoas estão comentando, ah, poxa, esse tanque de combustível não tem 13 litros e meio. Poxa, lança. Lança uma foto, um vídeo comprovando. Gente, tem 13 litros e meio. Ou se não tem 13 litros e meio, corrige. Aí, vocês estão percebendo que nas redes sociais o pessoal está falando, poxa, quantos litros tem embaixo do tanque? Qual o volume embaixo do banco? Qual o volume embaixo do banco? Lança um postzinho lá, oficial da Xinerai, que eu patrocinado e os outros patrocinados vão replicar. Então, a gente coloca lá nas outras redes sociais. Galera, ó, embaixo do banco tem um volume de X litros. Ó, o tanque de combustível tem X litros mesmo. São 13 litros e meio. Mas, Xinerai lá, o pessoal do marketing parece que está lá olhando para o céu. E eu sei que vai ter muita gente no marketing fazendo cara feia para mim. Mas eu não quero ser amigo de ninguém, tá? Eu não preciso ser amigo de ninguém. Eu só quero que vocês façam o seu trabalho, o trabalho de vocês aí. E eu faço o meu trabalho daqui. Vocês têm que me ajudar. Inclusive, em relação às outras motos também, tá? Vocês precisam me ajudar nas outras motos, nos próximos lançamentos. Porque senão vai ter mais enxurrada. Independente de eu ser patrocinado ou não. De cancelarem meu contrato ou não renovarem. Eu vou continuar aqui descendo sarrafo. Entendeu? Por quê? Porque eu quero o bem da empresa. E eu quero o bem do consumidor para comprar o produto de vocês. Ou seja, eu estou alavancando venda, mas eu quero que as pessoas tenham consciência do que estão comprando. E vocês terem o melhor trabalho possível através do nosso trabalho. Ou seja, a roda tem que girar. Então, pessoal do marketing, acorda. Vamos lá. Acompanhe as redes sociais. Não adianta ficar vomitando coisa. Vocês estão fazendo um trabalho massa de divulgação com algumas peças de... Algumas campanhas. Peças de campanhas legais. Que eu acompanho. Mas falta o apuro de olhar para o público e entender. Qual é o questionamento da galera? O pessoal está com dúvida do tanque de combustível? Do volume? São 13 litros e meio? O pessoal está dizendo que não são 13 litros e meio. Pô, então vamos fazer um vídeo dizendo... Galera, vamos botar gasolina. Está aqui, gente. Vamos tirar. São 13 litros e meio. Pronto, faz o vídeo. Cala a boca de todo mundo. Vocês não estão preocupados em calar a boca de todo mundo. Vocês vão perder venda. Porque as pessoas vão... A concorrência vai começar a tacar pedra na Shinerai. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que responder. Tem que responder. Quanto tem embaixo do banco de volume? Não diz aqui. Vai na concorrência. A concorrência diz quanto tem. Esses são os diferenciais de uma baita scooter. Como essa, tá? Então, aí só para fechar. Foi feito, tá? Dentro do possível. Ou seja, em menos de 24 horas. As coisas foram alteradas. Parabéns aí ao time de marketing da Shinerai. Pela posição. Parabéns ao Thomas. Que é um cara que... Eu preciso dizer para vocês. Ele está com a cabeça em outras coisas. O cara viaja para a China. O cara está resolvendo outras paradas. E ainda tem que parar para tentar resolver isso. Que, sinceramente, não cabe a ele parar para ficar resolvendo esses pormenores. Mas fez. Fez. Tomou o posicionamento. Foi lá. Mandou serrar a suspensão, o amortecedor traseiro para mostrar para todo mundo e calar a boca de quem estava criticando. E você que está assistindo aí canal de Zé Ruela. De gente escrota. De gente que não tem responsabilidade nenhuma e depois fica pagando de bonzão. Aí, galera, agora vai lá no canal de fulano de tal que você vai ver que fulano de tal disse que agora não é fake não. É a gás. Mas esses mesmos pilantras estão lá em cima da moto pilotando dizendo Ah, não é não, viu? A suspensão não é a gás não, viu? Então, assim, presta atenção. Presta atenção. Porque esse tipo de conteúdo criado só prejudica. E os que ficam sentados lá no sofá postando vídeos. Ah, não é não, viu, gente? Aí, ó. Pra calar a boca de vocês sentado com cara de porretão lá sentado no sofá e só botando dinheiro no bolso e não faz nada. Só replica. Não trabalha proativamente. Só replica. E no final das contas acaba recebendo os louros como porretão que resolveu e que trouxe a notícia. Que não é verdade. Não se expõe. Se esconde atrás da parede. Fica lá com medo, cagado de medo, com medo de perder o patrocínio. E é o que mais tem hoje no mainstream. E quando algumas pessoas chegam no mainstream, elas se comportam iguais aos outros. Aos vermes. Então, eu aqui, eu não vou me submeter a esse tipo de comportamento. Os meus valores estão muito acima desses. Desse tipo de comportamento. Então, eu coloquei em risco o meu patrocínio porque eu sei que isso não vai ser digerido bem lá dentro da Shinerai. Porque agora, Thomas até pode dizer pra mim, não, tá tudo certo. Mas quando for renovar o contrato, vocês vão ver. Vocês vão ver que isso não reflete. Porque nenhuma empresa gosta de ser criticada por seus patrocinados. E você que tá me assistindo, consumidor, ainda não confirma se o produto realmente tem uma funcionalidade além do deslocamento urbano, se dá pra fazer outras coisas. Mas o produto, ele é um produto diferenciado, tá? Ele é um produto diferenciado. Então, eu digo pra você. Pegue esse produto. Se você tiver a oportunidade de testar, testa. Se você quiser aguardar, aguarde pras pessoas que... Várias outras pessoas que vão mostrar, não somente criadores de conteúdo, até mesmo no que eu falo, no que eu mostrar, no vídeo. Pegue outras informações. E de várias informações, você vai tirar a sua opinião. Não somente de uma pessoa, nem da minha. Mas pegue de vários. Espere várias pessoas comprarem, lançarem seus vídeos, pra eles poderem falar da qualidade da moto, se você tá com dúvida. Se você já quer aproveitar e pegar nesse primeiro momento, vai lá, compra a moto, faça o teste e avaliação. Mas eu garanto pra você uma coisa. Essa moto é a comprovação de que a Honda, ela não lhe respeita. Porque essa moto, ela tem vários itens que a Honda nunca lançou nas suas motos. Não adianta você ouvir de outras pessoas, de outros criadores, críticas sobre a Shinerai simplesmente por preconceito. A Honda, ela tem o seu valor de 50 anos de mercado. Isso é inegável. Mas também, essa moto, a Urban 150, só comprova o quanto a Honda explora o consumidor brasileiro. Tá bom? Parabéns aos envolvidos, Shinerai do Brasil. Parabéns, tá? Pela atitude. Atitude realmente drástica pra poder mostrar às pessoas o quanto a marca quer se manter em terceira posição. Tá? Caminhando aí pra cada vez mais vender moto. E aguardem os próximos lançamentos. E eu tenho certeza que nos próximos lançamentos vocês vão estar mais atentos pra quem vai apresentar o produto, de que forma vai apresentar. E até mesmo essas pessoas que estão apresentando, elas precisam mudar a sua postura pra uma postura mais responsável. Tá bom? E a Shinerai também aprenda com esses erros. Pra que as pessoas se sintam mais confiáveis. Por quê? Gente, esse é um momento diferente da Shinerai. Os caras estão trazendo motos com o sarrafo lá em cima. Tá? Eu sei que a exigência do público também vai ficar lá em cima. Então, cobre isso também dos criadores de conteúdo. Tá bom? Parabéns à Shinerai. Parabéns à Shinerai. Parabéns à Shinerai.